Olá, Manoel Luís Gocha, conhecido apresentador da TVI, tornou-se a mais recente vítima de um esquema fraudulento que utiliza imagens de figuras públicas para ludibriar pessoas na internet. Ao ser abordado pela revista TV Guia, Gocha expressou a sua descrença no assunto, destacando a falsidade das imagens e a falta de credibilidade dos golpes virtuais. Na partilha feita através de uma conta supostamente verificada na rede social X, uma fotomontagem apresentava Gocha, sendo detido pelas autoridades, uma imagem claramente adulterada e distante da realidade. A legenda provocativa, como A Verdade Obscura e Fãs em Choque, visa chocar os utilizadores e levá-los a clicar em leaks fraudulentos. Este incidente coloca Gocha ao lado de outras personalidades como António Zambujo, Pedro Anderson e Isaura Quevedo, que também foram recentemente alvo de estratagemas enganosos semelhantes. O objetivo destes esquemas é induzir as pessoas a ceder a sites fraudulentos, visando muitas vezes roubar informações pessoais e financeiras. A reação de Gocha reflete a crescente preocupação com a segurança digital e a importância de se estar à alerta para possíveis fraudes online. A disseminação de conteúdos falsos e enganosos nas redes sociais é um desafio contínuo e figuras públicas como Gocha enfrentam o risco de terem as suas imagens utilizadas de forma indevida para fins maliciosos. Muito obrigada por assistir!